Oi, tudo bem com você? Hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da 75ª Conferência da ONU e já abriu o discurso lamentando as mortes da Covid e também o desemprego, mas reforçou que os dois deveriam ter sido tratados com a mesma responsabilidade e ao mesmo tempo. Também relembrou que durante a pandemia houve o auxílio emergencial em parcelas que somam cerca de mil dólares para 65 milhões de pessoas, que esse é o maior programa de assistência do Brasil e que, para ele, é um dos maiores do mundo. O governo federal, durante esse período de pandemia, prestou assistência a mais de 200 mil famílias indígenas com alimentos e produtos de prevenção e combate à Covid, estimulou o tratamento precoce da doença e destinou 400 milhões de dólares para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford, que deve chegar aqui ao Brasil entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. A gente fica torcendo. Falou também sobre o agronegócio, que é super forte aqui no Brasil e mesmo com as dificuldades da economia por causa da pandemia, foi possível produzir alimento para um bilhão de pessoas. A gente está aí nessa era de polêmica por causa das queimadas. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que os incêndios criminosos seguem sendo combatidos e relembrou que o Brasil é um país de acolhimento, que desde o grave problema da economia da Venezuela, 400 mil venezuelanos foram acolhidos, esses venezuelanos refugiados que cruzaram a fronteira pelo estado de Roraima. Se você quer saber muito mais, é só você acessar o nosso portal e também acompanhar o jornalismo da RedeTV. Beijo, eu fico por aqui e até a próxima!